Hoje eu tenho uma pergunta muito séria pra te fazer. Você é do tipo de pessoa que muda quando você tá namorando ou você é daquelas pessoas que se orgulham de serem exatamente as mesmas pessoas namorando ou solteiro? Eu acho que é quase impossível, né, ser a mesma pessoa. Isso é o que eu também acho. Quando eu comecei a namorar o Vinicius, vários amigos, nossa, você mudou. Aí eu pensei, mas é porque agora eu namoro. Quando eu era solteiro, eu era bem diferente porque eu podia ir nas baladas, eu ficava me esfregando em pessoas que eu não conhecia, não sabia o nome. Às vezes eu só sabia o signo. Pra mim, quando você namora, você tem que ter outra postura. Não faz muito sentido você continuar parecendo uma pessoa solteira, só que namorando. É, depende de como as pessoas veem o namoro, né? Porque a gente, que é canceriano, a gente vê o namoro como a divisão da sua vida com uma outra pessoa, né? É um casamento, só que... É quase um casamento. Não, não, é um casamento. Só não tem esse nome porque não deixam que a gente chame de casamento. Porque se eu pudesse falar, ai, casei com o Vinicius no primeiro encontro, eu ia... É verdade, entendeu? Só que, na verdade, só fui casar três anos depois. Mas rolou. Estamos juntos. Ah, tá rolando até hoje, né? Estamos fazendo esse vídeo porque sábado é o dia dos namorados. Essa data aí que pra muita gente pode ser um gatilho do caralho. E pra um monte de gente, é um momento fofo que você vive com seu namoradinho, sua namoradinha. Mas vai rolar alguma outra coisa essa semana, um deboche astral, Vitor? Será que eu já conto? Sexta-feira reestreia Debochonados. E vai reestreiar, sim, com novidades maravilhosas. Inclusive, tem uma novidade que vai fazer toda a diferença pra essa temporada. Então, te espero aqui. Sexta-feira, 8 horas. Se já quiser ir esquentando, tem uma playlist com todos os Debochonados que a gente fez até agora. E aí você pode entrar, já se preparar. E sexta-feira, vem aqui. Aí a gente já começa a comemoração do dia dos namorados, junto. Sexta-feira, que horas? 8 da noite! Te espero aqui. E agora vamos falar sobre os signos namorando para os casados. A gente começa com Ares. E a gente sabe que a galera desse signo é conquistador nato. Tá sempre buscando alguma coisa, ou alguém, ou aquilo que ainda não tem. O Ariano vai ser ótimo no começo do namoro. Ótimo! Porque ele vai tá lá, entendeu? Nessa empolgação. O que tem pra eu descobrir? O que tem pra gente fazer de novo? O que tem de difícil, de proibido, de conquista, de competição, de tudo? Aí a gente sabe, né? Depois que você fica meses namorando, que o negócio começa a esfriar, entendeu? Se ele entende que o namoro já tá estável e não vai precisar mais conquistar nada, ele pode, de repente, se focar na vida profissional. Ele pode se focar em outras conquistas que ele tenha. Senão, meu amor, não vai ter ninguém que vai ter paciência pra ficar com você. Vamos falar que às vezes ele quer conquistar outras pessoas também? É, não precisa falar que eles vão trair bastante, né? Também, assim... Não, não que vão, né? Mas podem. Melhor não falar, né? Vai que você namora o Ariano aí. Eu não quero que ninguém termine a Semana dos Namorados, pelo amor de Deus. Tá bom? Mas quem vai trair... Vai conquistar quem? Depois vem Toro e Taurinos, quando estão namorando, estão no lugar certo. Ele nasceu pra isso. Ele quer namorar porque ele quer ficar tranquilo. Então, Taurino namorando é Taurino tranquilo. Depois do primeiro encontro, ele já quer te levar pra um lugarzinho, um chalé no interior, com uma lareira, um cobertor quentinho e fica lá para todo o centro. E você vai querer ir com ele. Porque essa pessoa, quando tá namorando, quer oferecer pra outra do modo melhor. Como em toda rosa tem o espinho, o espinho do Taurino, essa porra de ciúmes, posse, que de repente eu te dou tudo. Nós já criamos o nosso bunker, temos tudo aqui dentro. Aí você faz... Amado, a gente só namora um mês, entendeu? Eu comecei esse signo querendo namorar um Taurino. Agora acho que eu não quero mais não. Não, você tem que encontrar Taurinos que sejam bem trabalhados, entendeu? Gente que sabe que é ciumenta e por isso dá uma controlada, leva pra terapia. Porque se não, vai virar esses namorados que no começo do namoro são príncipes, que você acha que vão te pegar e te salvar do dragão. Depois você descobre que ele é o dragão que está te segurando o tempo inteiro nessa torre mais alta, entendeu? E aí vira uma relação o quê? Abusiva. Aí o que a gente faz com gente abusiva? Soca no... Manda embora! Tchau! Depois vem gêmeos que quando está namorando, parece que não tá. Ele vai continuar saindo, vai continuar encontrando as pessoas, vai continuar conversando com Deus e o mundo. Enquanto ele tá namorando, ele vai querer viver várias aventuras com o namorado, com a namorada, várias coisas. Que a gente conheça mais gente, que a gente saia pra mais lugares. No começo de namoro, o geminiano vai falar, 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 contar, perguntar, falar, conversar. Papapá, papapá, papapá. Tem muita coisa. Aí depois que isso acabar, ele pode começar a pensar, tá, mas... O que mais que a nossa relação vai ter, entendeu? Qual que é a novidade? A gente já tá junto há quatro meses, sabe essa pessoa que acha que um mês já é muito, entendeu? Então, enquanto ele estiver namorando, ele vai precisar se gostar da pessoa e encontrar maneiras de ter novidade. Ou, na verdade, ele só é um daqueles signos que prefere outro tipo de relação. Uma relação aberta, uma relação com mais pessoas, um poliamor. Ou mesmo que não tenha nada disso, que seja uma relação que eles encontrem muitas pessoas. Falem com pessoas, vivam essas aventuras juntos. Se você tiver afim de aventura, novidade, coisa nova, pessoa que você tá há dez anos junto já com a pessoa e, nossa, parece que você namora trinta pessoas ao mesmo tempo. O geminiano tá aí perfeito. Esse é o namorado pra você. Já estou exausto. Eu já tô, eu já queria tomar um floral, já. É, duas gotinhas só, já. E chegamos em câncer, que é o meu signo, o signo de Vinícius. Então, assim, você tem uma coisa que eu entendo, é de cancerianos namorando. Na minha humilde opinião, que é completamente manchada pelo fato de eu ser canceriano, são os melhores namorados. Pra viver uma relação com você que vai durar anos, que vocês vão construir uma família, que vocês vão mudar de casa, que as famílias vão se conhecer, é lindo. É um signo apaixonado, romântico, vai cozinhar pra você, vai querer te falar as histórias infinitas de infância. E você vai ter que ouvir, porque se você cortar isso, se você falar, ai, vamos ficar quieto, vai pegar mal de uma maneira, entendeu? Junto com todo esse lado romântico, vem o drama, que a gente sabe. É a grande Juju carente que fica falando, eu te amo, você me ama, e a pessoa fala, ama, mata, uma hora depois já chega falando, eu te amo, você me ama, ai, de repente, é uma pessoa, um ariano meio sem paciência, já vai pensar, já não te falei a uma hora? Eu, por exemplo, já fui logo arrumando namorado canceriano, pra eu não ter esse tipo de dor de cabeça, entendeu? A gente fica, eu te amo, te amo, te amo, te amo, ai, ó, tchau, 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 tchau. É o drama em cima do drama, é uma espiral de drama, né, na verdade. Olha que bonito, você não gosta dessa imagem? É, não muito. Por que não? Quem gosta de drama, né, Vitor? Ninguém. Depois a gente vai pra Leão, que primeiro que não vai namorar qualquer pessoa, né, que eu não vim do lixo pra perder pra basculha, né, amor? O que que é basculha? Não importa. Vai escolher muito bem, geralmente vai namorar aquela pessoa que todo mundo gostaria de estar namorando. Leoninos amam amar, viver uma história de amor, um romance. Nunca é uma coisinha pequena, entendeu? Nunca é um, ah, namoro tá normal. Jamais, entendeu? A gente tá sempre apaixonado, a gente tá fazendo viagens maravilhosas, postando fotos maravilhosas. É o tipo de pessoa que vai fazer de tudo pra mostrar pra você que você tem muita sorte de estar namorando com ele. Talvez não seja a pessoa que exija mudanças estéticas de você, mas vai exigir que você se cuide. Até porque vai pensar, não, você tem que fazer isso por mim também. Eu gosto de ver gente bonita. Pelo amor de Deus, a gente tem que postar foto de casal. Eu não vou postar foto com você, né, e os meus likes. Seu costilho enorme tá com essa camiseta do Grêmio. Ai, por favor, né? Aliás, se você é uma mulher hétero e namora com um homem hétero, eu vou dizer que eu preciso te agradecer se você é leonina, viu? Geralmente são as leoninas que fazem os homens parar de vestir roupa de futebol, começar a colocar um tênis decente. Que é o mínimo, né? Que a gente devia fazer pela pessoa que a gente ama. Se cuidar, estar bonita. Virginianos são aqueles que aproveitam o momento ali que estão namorando pra poder pensar em outras coisas da vida. Adora fazer esse cheque, sabe? Assim, ai, já comecei a namorar. Cheque. Agora deixa eu ir lá pra minha vida profissional. Tem isso na planilha. Vai ser a pessoa que numa relação vai querer resolver os problemas de maneira prática. Pra que a gente consiga criar uma relação estável. Pra quem gosta de muito romance, dessa história de alguém que segura a tua cabeça e fala Você é a mulher da minha vida. Você não pode esperar isso do Virginiano, entendeu? Porque esse é o campo emocional. E o campo emocional não é exatamente o lugar onde ele sabe ser fértil, entendeu? Apesar de você não ter todo esse romance, porque ele não vai ter isso enquanto estiver namorando. Porque ele não vai ter isso em nenhuma ocasião. Ele vai fazer com que você se sinta bem. Com que você se sinta cuidada. Tendo a atenção da pessoa. E isso, às vezes, vale muito mais do que aquele namorado que fica Te amo, te amo. Mas quando você precisa, cadê? Achei um namoro maduro. É um namoro de gente adulta, né? E depois vem Libra. Que diferente do que a gente fala aqui no canal. Ai, contatinhos, contatinhos. Namora sim. Vai sair de um namoro, entrar em outro. Você namora, entrar em outro. Você namora, entrar em outro. O resto da vida. A gente cansou de falar nesse canal que Libra faz o feidinho, feidout de relacionamentos. Feidinho, 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 feidinho. A energia do romance. A energia dessa troca. Dessa relação. É algo que o Libriano precisa. Essa coisa de jantar à luz de vela. Sabe? De passar um perfuminho assim na xeca. E colocar uma calcinha bonita. E, de repente, vamos lá numa comida japonesa. Sabe? Esses negócios bem românticos. Bonito. Instagramável. Librianos vão te dar uma certa dor de cabeça. Enquanto estiverem namorando. Porque a gente fica pensando. Ai, nossa. Essa pessoa é tão charmosa. Todo mundo pode ser pego por esse charme. Ele tá ali vivendo a vida dele. Mas ele escolheu tão bem a luz da cadeira que ele tá sentado. Que você olha e você quer sentar também. Libriano, quando tá namorando, tem tudo pra ser ótimo. Desde que o namorado não seja uma pessoa ciumenta. Entendeu? Então, na verdade, eu acho que o problema está na outra pessoa. Não nele. Passei muito pano? Não, um pouquinho. Passo pano. Eu acho que é as pessoas que tinham que se segurar. Entendeu? Que eu adoro jeito charmoso. Mas já que o povo fala, a voz do povo é a voz de Deus. Então, melhor você dar uma segurada. Será que eu preciso te contar que escorpianos vão ser os namorados mais intensos do zodíaco? A gente sabe que eles não são do tipo de pessoa que fazem coisa pela metade. Que eles não aceitam entrar em relação nenhuma se ela não tiver entrega. Então assim, se essa pessoa aceitou estar namorando, é porque a coisa vai ser babado. Eu namoro com você, você namora comigo e somos um do outro. De corpo e ALMA! Tem que só tomar cuidado com esse namorado aí pra não virar FBI. E fica vendo mensagenzinha no celular do companheiro, do parceiro. Aham, fuçando e-mail. Sabe? Essas pessoas que chegam e falam, mô, então deixa eu te contar. A gente tá namorando, mas cada um tem a sua vida. Entendeu? Pegando isso aí, dando vontade de namorar com eles, né? Ah, mas sabe o que dá vontade, né? Você sabe o que? Ai, gente. Aham. Se escorpianos já são sexuais, na vida, pensa enquanto estiver namorando. É aquela pessoa que no começo de namoro, o namorado fica até seco. De tanto que precisou ter energia pra poder dar conta dessa mulher. Mas só o sexo que é bom então? Não, é bom também. Porque é legal você estar junto com uma pessoa que é intensa na relação. Que realmente tá ali fiel, tá entregue, que conversa com você sobre as coisas. Eu acho muito melhor namorar um escorpiano do que namorar alguém que parece que não tá nem aí pra relação. Entendeu? Uma pessoa como eu, não tem como. E depois vamos pra sagitário, que não é um signo de muito namoro não. E a gente até agradece porque eles solteiros são tão maravilhosos. Imagina, ele é desse mundão aí de meu Deus. Pra alguém topar namorar um sagitariano, primeiro não pode ser uma pessoa muito apegada. Não pode ser uma pessoa muito carente. E não pode ser o tipo de pessoa que quer um namoro pra você ficar em casa sem fazer nada. Num boring, sabe? É que o sagitariano é a pessoa do sim, né? Então ele quer alguém que também fale sim pras coisas. Claro. Imagina que ele vai querer namorar com alguém que fica podando ele. Ou alguém muito pessimista que vira, ai não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Jamais. Se não for essa pessoa chata, ele vai amar. Imagina, já chega na viagem, já com o boyzinho, já com a minazinha. Já tamo lá, a gente pode se divertir junto. Aí de repente, pode rolar um contrato de o que acontece na viagem fica na viagem. Aí quando você vê, rola homenagem, rola um monte de coisa. Então assim, tem tudo pra ser um namorado super divertido. Entendeu? Maravilhoso. Tô falando aqui como se fosse muito divertido. Mas eu mesmo, se o Vinícius fosse sagitariano, ah não, não vamos pagar aluguel não. Então eu ia falar, amado, vai-se embora da minha casa, por favor, que eu tô cheio de coisa. Entendeu? Capricornianos não estão buscando namorado não. Estão buscando o que? Uma sociedade. Um sócio. Alguém com quem ele possa construir coisas e fazer uma vida maravilhosa. Tem um livro que chama Casais Felizes Enriquecem Juntos. Esse é o lema da vida capricorniana. Por isso que gente capricorniana não vai querer namorar, gente vagabunda. Enquanto está namorando, o capricorniano também não vai ter nem tempo, nem espaço, nem agenda pra ficar de... Isso pra ele é uma perda de tempo, entendeu? Que vai dar um ranço. Que se você começar a puxar esse lado dele, na hora ele te dá um pé. E aí essa parte vai falar mais alto que a parte do romance. E ele vai querer ter um contrato com você. De como a nossa relação vai acontecer. O que ele pode esperar de você. O que você espera dele. É o namorado sério. Que enquanto estiver namorando, está namorando sério. Não está brincando não. E pode ficar tranquilo que não vai ter nem tempo de querer trair você. Ele não tem tempo nem de te dar atenção. Imagina dar atenção pra outra pessoa. Acho que é pedir demais, entendeu? Enfim, chegamos em aquário. Que quando está namorando, parece que não está. E quando não está, parece que está menos ainda. Geralmente aquarianos não tem a menor paciência. Primeiro, pra obrigatoriedade de namoro. Essa coisa toda que eu estou falando. Ai, namorado tem que isso, namorado tem que aquilo. Aquariano vira e fala, tem que nada amor. Eu vou namorar se eu quiser, como eu quiser. Com quantas pessoas eu quiser. Do jeito que eu quiser. E pronto. Geralmente você só descobre que está namorando um aquariano. Porque já faz pelo menos uns dois anos que estão juntos. Só se vendo, entendeu? E já conhece a família. Aí você chega à conclusão de que vocês estão namorando. E ele até gosta de você, realmente. Gosta. Ele quer ter uma relação com você mesmo, entendeu? Mas pra que a gente precisa formalizar? A gente precisa chamar isso de namoro? A gente não precisa nada. Mas de todos, é o namorado que mais te deixa livre. Livre pra você ser quem você é. Livre pra você fazer o que você quer fazer. São namorados muito racionais, muito práticos. Que não vão ter todo esse lado de romance, essa melosidade toda. Mas é capaz de ficar um bom tempo namorando com a mesma pessoa. Exatamente porque a gente sabe que a liberdade, ela faz diferença numa relação. Quando se tem liberdade, quando se tem respeito, quando as pessoas conversam. Aí você tem uma relação também racional. Uma relação consciente. Que tende a durar muito mais. Quem diria que nesse vídeo aqui, que é uma coisa sobre amor, relacionamento de amor. Eu estaria defendendo aquário. 2021 não é pra fracos, né? E a gente termina com peixes. Que quando tá namorando, tá realizando o maior sonho da vida dele. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo. Enquanto tá namorando, a pisciana tá entregue. Aquele romance, aquela história de amor maravilhosa. É aquele namorado que fica passando a mão na sua cara, sabe? Você tem que falar, você lavou a mão depois que foi no banheiro? A vida do pisciano enquanto está namorando é um grande conto de fadas. Sabe qual que é o problema? Contos de fadas não existem. E aí esse é o momento que o pisciano faz o quê? Cai do cavalo branco que estava lá sentado em cima. Entendeu? Ele não vai saber lidar com questões da realidade. Quando começarem a vir cobranças. Quando começarem a vir responsabilidades. Quando a vida real bater na porta. E mostrar pra ele que o mundo não é tão cor-de-rosa assim. Entendeu? Na hora ele vai pensar. Não, então quer dizer que o nosso romance tá acabando. Então, tudo bem? Você vem sempre aqui? No momento que a paixão começar a esfriar. Ele vai buscar a paixão em outro lugar. É bom que o pisciano amadureça a relação dele. Pra que ele consiga ainda encontrar as brechas da paixão do romance. Mesmo tendo 25 anos de casado. É desafiador? É desafiador. Mas viver não é desafiador? E é isso. Falamos dos signos enquanto estão namorando. E aí, você se reconheceu? Ou você acha que não tem nada a ver? Que você já namorou um monte de gente? E aí você fica vendo eu falando aqui. Fala, Vitor, você precisa namorar mais pessoas. O seu namorado por acaso é inscrito no canal? Então, já manda esse canal pra ele e fala. Se inscreve que eu te faço uma surpresa especial. Se inscreva você também aqui nesse canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Principalmente porque sexta-feira, às 8 da noite, a gente vai estrear a segunda temporada do Debochonados. E se você não tiver ativado o sininho, talvez você perca essa estreia. E essa estreia vai ser maravilhosa. Pode seguir também a gente no Instagram. Arroba Deboche Astral. Arroba Rafa Brunelli. Arroba Vinicius Cordi. Arroba Vitor de Castro. E também arroba Tiffany Justo, que é a astróloga do Deboche. E sábado, vamos curtir o Dia dos Namorados. Se você namora, vai curtir com o seu namoradinho, com a sua namoradinha, entendeu? Vai transar, vai comer uma coisa gostosa, viver. Ah, mas é só uma data inventada pelo pai do Dória. Não importa, gente. E não é pra ir jantar em restaurante não, viu gente? Tá em pandemia ainda. Então pede e come na sua casa, o que é muito melhor. Porque daí você come e depois você come. Entendeu? Um beijo. Feliz dia dos namorados pra quem é namorado e pra quem não é. Feliz dia também. Tá bom? Beijinhos. O amor é o calor que aquece. A gente vai terminar com essa música? Então a gente tem que fazer direito. Com essa de qualquer maneira. Tchau. Beijo. Tchau.